Música Encontro Conselho Ministro Iroquartane aprova o ONU Projeto Resolução Governo NB apresenta o vice-ministro de Finanças Felicia Claudinanda da Cruz Carvalho Conaba Definição, Composição, Comitê, Revisão Política e Orçamento Geral do Estado Tinan Rihunrua, Rua Nulo Restinhat Comitê Revisão Política maquia a competência onde verifica a locação estratégica Conaba Recurso Submissão Orçamental Nian Objetivo ato atingir compromisso Objetivo Sira NB Ratur e a documento estratégico No analisa capacidade ato executa plano batinam financeiro Rihunrua, Rua Nulo Restinhat Nian Comitê Revisão Política Nian Se preside o vice-primeiro-ministro No most composto o vice-primeiro-ministro Nenrua Ministra Finanças, Ministro Obras Públicas No Rússi Ministro Planeamento no Investimento Estratégico Secretário Estado de Igualdade na Inclusão Presidente do Instituto da Defesa e Direitos Labaric Nian No representante Ida Rússi Associação Deficiência Timor-Leste Se participamos e reunião Comitê Revisão Política Nian Hanessan Observador Reunião Comitê Revisão Orçamental Nen Hahu Halau e a Loron Ronulo Restinhat Fula no Outubro, Toloroncia Fula Novembro E a Auditório Ministério Finanças Comitê Revisão Orçamental Nemos tem que assegurar capacidade O de executa Plano Anual Ba Serviço no Entidade Setor Público Administrativo Nian No ninha conformidade o prioridade nacional Sira nebe definiona Baseia-ba Plano Estratégico Desenvolvimento Rihunrua Sanulo Resinida Torihunrua Tolunulo E a Programa Governo Plano ba Médio Prazo No Plano Serviço Anual Sira No Entidade Sira E a Setor Público Administrativo No e a Documento Político No Estratégico Sira Selo Governo Nian A Locação Dotação Orçamental Sira Bacada Serviço Que a Entidade tem que ter ninha plano anual No respeito limite máximo de despesa Nian Nebe Molochne definiona Bacada Título Bem-vinda Simenas Aderito Simenas GmN